Começando aqui um gameplay do The Elder Scrolls Online Mas antes disso, vou mandar um save aí pro pessoal do grupo Gil Uliano, Gamer, Mate, Transexual e Gato Meow, o Gato Excitado O jogo tem tanto em primeira como em terceira pessoa, jogabilidade Imagina, defesa, rolamento, só não tem relaxamento Dizem que o jogo melhorou o passe da Tiaguara, depois do patch Eu não tenho dúvida que o Aurelion pode proteger Meu mestre e eu... Aurelion Não Esse daqui não foi do jogo não, se vocês escutarem o carro Ah, tem que ocupar esses kills eu acho, deixa eu ver Coisa nova aqui, um escudo, não uso escudo Esse daqui é melhor Não é melhor Opa, é esse daqui na verdade Tem dois caminhos aqui, esse e esses Vamos, vamos são clashes, eu acho, talvez levem pro mesmo caminho O ciclo das duas linhas parece ser a clave para disperse a barreira O ciclo das duas linhas parece ser a clave para disperse a barreira O ciclo das duas linhas assim O ciclo das duas linhas parece ser a clave para disperse a barreira O ciclo das duas linhas parece ser o passo O ciclo das duas moonas parece ser a clave para dispersar a barreira. Esse puzzle aqui é difícil pra caralho. Você acha que eu vou ler isso tudo, tentar ler tudo isso? Nós encontramos a Mourning Stone naquele pedestal. Espera, isso é o Aurelion. O que está fazendo lá? Não é o que eu acho. Isso aqui é outra coisa. Está ali. Caralho, eu nem reparei desse cara. Você tem os olhos tão grandes e você ainda não escuta. Talvez você precisasse um... Por que eu sou. Eu sou Uldor. Eu vejo que seu domínio não te ensina nada sobre meu povo. Eu não deveria te ensinar a sua ignorância. Vocês fãs acabaram centenas de... Não importa aquela roca cruzada azul. Eu estou a restaurar meu padrão para... Eu não sei... Eu não sei o que ela disse ai. Eu sei que ela disse no final para manter os mortos vivos no monte dela. O que é isso? Estou jogando pra caramba essa habilidade Caramba eu estou mesmo, o cara está correndo Ah é, é um jogador Estou funcionando Estou funcionando Estou em seguida em seguida Uh-huh Uma última carreira Nós podemos fazer isso? Nós devemos fazer isso Estou ali atrás Ele está morto praticamente Vai Levanta Aldor Get out of my body Now Silence None command Aldor Onde é a menina aqui? Calma 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 Upa Esse daqui não está muito convidativo não Espera aí Na frente Uldor, eu comando-te, por que as peças das duas novas, voltem ao seu príncipe. Isso vai me ajudar por muito tempo. Em Child's Curse, tem vários ratos. Você é um alívio de Gatwin, sim? Por favor, desapegue essas caixas para que ela possa nos fazer em segurança. Gato. Aurelion. Eu vou gladly seal my... Nós devemos se acelerar. Então, nós devemos... Você não pode fazer isso, mestre. O Domínio vai crescer sem mim. É muito mais forte do que ela sabe. Então, eu deveria voltar para mim, senhor. Eu... 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 Eu não vou usar uma roupa de descoberta. Eu reconheci o que o poder combinado pode fazer, Uldor. Eu vou me dar de novo. Eu sabia que o poder poder te empatear. Muito bem. Não, peraí. Eu estou confundindo. Não, peraí. Na verdade, era... É... Tem duas quests. Tem uma que eu fazer fora e outra que eu fazer aqui dentro. Você! Eu não vou usar uma roupa de descoberta. Eu reconheci o que o poder combinado pode fazer, Uldor. Eu vou me dar de novo. Eu me dar de novo. Eu sabia que o poder poder te empatear. Muito bem. Muito bem. Eu vou te empatear pra cá. Eu vou fazer qualquer lugar. Eu vou te empatear até todos os Cerridos. Eu vou te empatear até as beras que nada. Eu vou te empatear. Deixei até os cerridos. Você não vai deixar essa tomba vivo! Aqui tem o ovo, o Jagnaroth, o muro... Entre outros... Fala com o fulão de tal... Aqui não tem mais nada, eu acho... Não tem mais nada, não tem mais nada, não tem mais nada... Me desculpe, você vai! Aham... Já fui... Preciso de ajuda para acessar a DLC... Derrotou o Uldron e restaurou o Templo... Agora a galera está relaxando aqui... É que eu acho que são espíritos... Vou só mostrar um pouco aqui do mapa... Porque senão esse vídeo vai ficar muito chato... Que RPG... Assim é... É enjoado se eu for... Ficar ganhando muita coisa... Para mostrar para vocês... Não sei porque o jogo está sempre de noite... Deixa eu ver se dá para nadar aqui... Nadar e relaxar... É... É... Já estão nos bichinhos... É uma peça para estragar essa tentação. Alguma coisa linda. É uma peça para morrer de pesca, acho que... Ah, não se diz uma bar. Você que dá para pescar a morrer? O que é isso? Vai lá com o fulano de tal. Está dentro de casa? Acho que não. O que é aquilo? Não, resolvi a carta. Quero ver se... Espera aí. Dá para o fulano? Pois não vejo isso. Você é um cidadão de bem aqui. Não vou roubar ninguém. Você é um cidadão de bem aqui. Não vou roubar ninguém. Eu trabalho com mim mesmo. Não estou correndo ainda. Que esse é um cidadão de bem aqui. Que esse é um cidadão de bem aqui. Você acha que eu não reconheço... Que esse saco de escuma trouxe sua liberdade. E uma recompensa. Vem se, escum. Isso é o que você tem para beber escuma. É muito furo. É um cidadão de bem aqui. É um cidadão de bem aqui. É um cidadão de bem aqui. Você resolveu... O problema... O problema... Eu não sei o que... É... Da plantação lá do lugar. É um cidadão de bem aqui. Hum... Opa... Esse aqui... Deixa eu ver... Personagem... Ok... Aham... Titulo... Não tenho título ainda. Habilidades... Tem muita habilidade que eu vou abrir. Tem muita habilidade que eu vou abrir. Tem essa daqui... Mas não sei se eu vou abrir isso daí. Ah... Tio Hammer. Ok... Eita porra, meu. Ele sumiu na minha frente. Templo de... Tal. Isso aqui é para você... Viajar. Viajar rápido. Deixa eu ver como é que é. Que porra é essa? O cara cai em pé. WTF? Pensei que ia rolar. Bom... Vou deixar o vídeo por aqui. Esse negócio fica muito longo. E chato também, eu acho. Porque não tem muita coisa. Para eu falar que... Já que eu só joguei o Skyrim. Eu não joguei toda a série. Ou... Ou... O Living. Que muita gente jogou também. Eu adorei o Skyrim. É um mundo... Cheio de vida. Com galinhas. Que são... Como deuses, né? Porque se você matar uma... Os caras... Todo mundo vai atrás de você na cidade. Também tem escolhas. Tem... A sua maneira de jogar. Tem Krans. Tem... Guildas, né? No caso é a mesma coisa, eu acho. Guildas... Guildas e Krans. Você tem que fazer certas quests. Pra você conseguir entrar... Na... 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 Na guilda, quer dizer. E... Também tem lobisomem, tem vampiro. Pra você se tornar. Lutar contra também. Skyrim é um ótimo jogo. Que vai ficar guardado pra sempre na minha memória. Com suas paisagens. E ótimos lugares para se... Contentar. Eu vou jogar... Isso daqui até... Deixar de ser free. Pra ver se... Eu gosto mesmo do jogo e tal. Só que vou demorar muito pra comprar. Porque... Se eu vou comprar esse jogo... Oitenta gigas, né? Pra qualquer um, não. Até mais. Fui. Fui. Fui.